Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal poderá fazer com que o cidadão que tenha algum tipo de dívida venha a ter a sua Carteira Nacional de Habilitação caçada. A matéria, julgada pelo ministro Luiz Fux, autoriza a cassação da CNH de quem possuir dívidas. A decisão foi publicada há pouco mais de uma semana e vem causando muita preocupação junto à população. A advogada Siane Menegucci Pistorello, especialista em direito do trabalho previdenciário e digital, relata que nos últimos dias tem aumentado o número de consultas de pessoas que possuem dívidas e que desejam regularizar a situação para evitar a possível perda da Carteira Nacional de Habilitação. A doutora Siane Menegucci Pistorello explica melhor a decisão do Supremo Tribunal Federal que pode elevar a cassação da carteira de motorista do cidadão brasileiro que estiver com dívidas no momento. Isso é a novidade que está movimentando o Poder Judiciário desde a publicação da decisão. Então, foi entendido pelo Supremo que se existe uma dívida e a pessoa não paga, nós estamos falando de ações que já estão há muito tempo tramitando. O que as pessoas fazem na prática? Quem é devedor costumaz? Ele não tem nada em nome dele. A gente vai tentar fazer bloqueio de conta, bloqueio de bens, não vai encontrar nunca nada. Isso é rotineiro. Tem pessoas que fazem isso por querer. Fazem propositalmente. Vou te dizer que às vezes as pessoas vão procurar os advogados e os advogados já dizem tu vai conseguir pagar a conta? Não. Então, tira tudo do teu nome. É isso que a gente vê no popular. Mas essa decisão agora diz que se tiver então dívidas que tu realmente vê que a pessoa não tem como pagar, poderá o credor pedir o cancelamento e a cassação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e também essa pessoa não vai concorrer para concursos públicos. Ou se ela já passou, poderá não assumir. Então, vou dizer que essa semana, só lá no escritório foram feitos cinco acordos. Os devedores estão procurando para fazer acordos. O temor, o temor. Exatamente. Nunca aconteceu isso em todos esses anos que eu trabalho. Então, as pessoas procuram nós, mandam um ato, dizem que sabem do processo, então elas sabiam que tramitava. Sim. Pedem quanto que está a dívida e fazem propostas de acordo. É um absurdo, assim, de quantidade de acordos que estão se fechando. Então, as pessoas realmente estão preocupadas. Porque também a gente já vê uma grande quantidade de pessoas de advogados já pedindo, baseado na decisão, o cancelamento, a suspensão da CNH e de concursos públicos. E isso a moda vai pegar. Então, os juízes provavelmente, se só no meu escritório tem cinco acordos, imagina na cidade de Caxias ou Farroupilha, quantos acordos não vão chegar para o juiz homologar. E automaticamente, quando o juiz vê que isso dá um temor, provavelmente eles vão aplicar em alguns processos para fazer com que se resolvam as ações por acordo de forma mais rápida. Então, é o que está assustando e dando temor nos devedores essa decisão. Bom, a questão, assim, o tamanho da dívida impacta, pode ser R$100, R$1.000, R$10.000, R$100.000 ou qualquer valor é considerado dívida e pode levar à suspensão da CNH? Ali depende muito do juiz. Hoje, eu fiz um pedido num processo e hoje a decisão do juiz é que até R$5.000 ele não ia aplicar, o juiz de Caxias. como era R$5.600, ele não ia aplicar, mas ontem, numa outra petição que eu fiz, de R$1.500, o juiz aplicou. Então, é muito de entendimento de juiz, de magistrado. O que eles estão considerando? O tempo do processo e também a prática. A gente vê quando o devedor quer se ocultar, né? Ele se pesquisa em todos os órgãos, tu sabe o endereço dele, não acha o devedor, o cara não coloca nada em nome. Tu vê a malícia, às vezes tem um monte de processo de cobrança, então foi uma época que tentou dar um golpe numa grande quantidade, então acredito que todo esse histórico pesa na hora da decisão. Mas é engraçado que dada a decisão, automaticamente já vem proposta para acordo. Então, as pessoas estão se movimentando. É um grande passo para a justiça, né? A justiça, quando ela é acionada, ela procura resolver. Se tomando essa decisão, a gente vê que consegue resolver, mesmo que parceladamente o credor recebe, a gente vai ter uma redução das dívidas. Provavelmente as pessoas vão começar a se preocupar com isso e vão cuidar para não gerar grandes débitos. Agora a questão, por exemplo, muitas pessoas até tem um dado, eu não tenho ele aqui por completo, muitas pessoas estão devendo no cartão de crédito, que também é uma dívida, Claro. Também se enquadra? Também pode se enquadrar, o cartão de crédito pode processar a pessoa, pedir o pagamento e pedir a suspensão. Bom, eu vou dizer que hoje eu atendi também um cliente de cartão de crédito. Gente, cartão de crédito e cheque especial são os juros mais altos que nós temos permitidos por lei. Então, um exemplo, meu cliente devia 3 mil em 6 meses, está em 34 mil, para as pessoas entenderem. É multa, é juros. Tu vai pagar juros sobre juros. Sim. Então, tu está devendo 3 mil, eles vão aplicando juros, taxas. Quando tu vê uma bola de neve. Então, realmente, tudo que você tiver no cartão de crédito, tenta renegociar. Caiu no cheque especial, vai lá, bloqueia e tenta renegociar. Isso é permitido pela lei do super endividamento. Ou seja, vai direto no banco ou liga para o banco. Se ele não aceita, procura o Procon, diz, eu tenho essa dívida, eu quero que pare os juros e quero negociar. Juros sobre juros, senão quando a gente vê, vira essas bolas de neve. E pode sim. E provavelmente os bancos farão isso, né? Vão utilizar a favor dessa decisão e pedir esses cancelamentos, porque a carteira de motorista é algo que preocupa a população. Tira a locomoção das pessoas, né? Exato. A mobilidade. E às vezes o trabalho. Sim. Tem muita gente trabalhando de aplicativo, motorista, que precisa da carteira de motorista para viver. E aí vê que pode ter ela suspensa, como vai se habilitar? Provavelmente os aplicativos vão, sabendo disso, bloquear na hora, né? Então, isso realmente faz com que a população procure regularizar as dívidas. A decisão que permite caçar a carteira de motorista de pessoas que estão com dívidas já está valendo em todo o território nacional. TV, Serra, Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Jornal da Manhã. 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 Jornal da Manhã.